Jornalismo esportivo é o sonho de muitos jovens. No Rio Grande do Sul, não é diferente. Nesse contexto, rádios convencionais vão dando espaço às rádios web. A maior dificuldade, por enquanto, é a dificuldade financeira. Como o mercado de web rádios é um mercado que está surgindo agora, digamos assim que o bolo comercial, o mercado ainda não está voltando seus olhos para a web rádio. A diferença básica é o dial. É a questão do radinho de pilha poder ser ouvido. Mas as dificuldades, a questão da transmissão em si não muda nada. Desvincular um pouco essa questão de rádio convencional e rádio web. Ok, tem ainda essa diferença, mas eu acho que cada vez menos vai ser menor. Porque a rádio Progresso, vamos pegar o exemplo aqui de Sanotodo, ela tem um alcance, se eu não estou enganado, de 40 cidades aqui da região metropolitana. Fora dessas 40 cidades, ela vira uma web, se tu quiser ouvir ela. Tu tem que ouvir ela pela internet. A Rádio Gaúcha, que é a nossa maior rádio aqui do Rio Grande do Sul, mesma situação, ela tem um alcance aí, praticamente no Rio Grande do Sul todo, mas ela vai chegar a um ponto que ela tem que virar web. Para te poder ouvir a Rádio Gaúcha, assim como a própria Rádio Unicinos, qualquer rádio convencional. Eu já ganhei o pique, inclusive em muitas partidas eu metia sozinho. Sozinho? Sozinho, né? Então eu fechava sozinho. Eu ia para Guaíba naquele tempo, Ricardo de Vidal não podia, e eu fazia sozinho do ginásio. Pegava um vereador que era comentarista lá, eu mesmo pegava a escalação. E a dificuldade é mais financeira mesmo. E a rádio web tem condições, o som é muito bom, é digital, melhor que das rádios convencionais. Como assessor de imprensa ainda do Clube Esportivo Emoré, que marcou muito e o pessoal brinca até hoje, que foi a famosa Batalha dos Espetos em Carazim. A gente chegou lá e tinha um clima de guerra armado. O vestiário estava todo pintado, era quase uma batalha dos aflitos, só que para Carazim. Quando eu entrei no estádio, juntamente com os colegas Ita Logal e Luciana do Fracasso, da Rádio Progresso, aqui da época, os amigos lá de Carazim estavam assando carne do lado da arquibancada, dentro do estádio. 45 segundos do tempo, uma confusão dentro da área do Carazim. O Marcelo Pitol, que já tem uma fama de ser conhecido pelas confusões, atravessa o gramado correndo e dá uma voadora no meio dos jogadores. Bom, fechou a briga, fechou a briga, fechou a briga, fechou a briga. E aí, no meio daquilo, eles começaram a vir exatamente de onde eu estou e o Luciano para casa. Bom, eu sou assessor de imprensa do Emoré, vou tentar defender os jogadores do Emoré no meio dessa confusão toda. E comecei a tentar apartar, levava soco de um lado e de outro, sem ter culpa de nada. E no meio disso, esses cidadãos lá de Carazim retiraram os salsichãos, a carne dos espetos, e começaram pela tela a tentar nos acertar. Vocês imaginam se for um olho, se for uma barriga, podia dar uma morte, inclusive. Então, é uma das histórias marcantes. Dentro dessa sistemática do plantão esportivo, tem uma que me marcou bastante, que foi em 2012, a inauguração da Arena aqui em Porto Alegre, em que, já pela Rádio Estação Web, nós montamos uma cobertura muito grande, uma equipe de um narrador, comentaristas, repórteres, e foi montada uma estrutura muito grande para fazer toda a cobertura, desde a inauguração da Arena até o jogo de estreia, o jogo de inauguração, que foi Grêmio e Hambúrgui. Então, vamos lá.